Oi amiguinhos, vamos começar a abrir hoje o Kit Habibs, a coleção completa das Aventuras do Sonic. Mas primeiro deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Ah, e não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. Então vamos começar! O primeiro boneco Kit Habibs Coleção Aventuras do Sonic é o Sonic. Vamos lá! Vamos ver se você errar! Nossa! Uau! Estou bem em cima de você! E aí 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 Prepare-se para ser destruído pelo robô-fogo. E aí, ele vai me queimar com lança-chamas, por acaso? Lança-chamas, não. Ah, ácido, granadas incendiárias. Não, 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 não. Garras, eles têm garras, garras muito dolorosas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terceiro boneco da coleção Aventuras do Sonic é o Tails. Não esquenta, Sonic. Tails, arregaço. Muito interessante. Está embaixo da gente, bem embaixo. Sua velocidade não é páreo para o poder de processamento desta unidade. Opa! Esquerda! Esquerda! Opa! Esquerda! Opa! 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 E a quarta e última boneca da coleção Aventuras do Sonic é a Amy. Uma garota tem que ter o essencial. Lápis de olho. Batom. Foto de um amigo que você não tem interesse romântico. Opa! 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 Se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.